Oi fé, vou falar sim, o importante é minha coroa sorrir, sorrir, não deve amar, os verdadeiros sei quem são, disse, vou dar duas coisas, hoje acordei por agão com as casas, a mente voou, olha como o mundo um girou, a maldade inteira, até nos cria que se dizia que era pureza, amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama, anota aí, perguntei